Então, hoje eu vim aqui na casa da Adriana Guilherme, né? É uma amiga minha e ela tem plantios também de hibisco. Ai, mas eu fico encantada, com tanta beleza. E eu vim aqui para gravar esse vídeo, para mostrar para vocês como é maravilhoso. E é aqui no nosso paraíso também, né? Então, bora lá? Vamos curtir lá o hibisco? Bora lá! Olha aqui, que maravilhoso que é! Tem muita gente que diz que fica assim, ó, entre hibisco, flores e hibisco, vinagreira, né? Então, isso aqui é o hibisco, vinagreira. A gente faz conservas, faz suco, as pessoas compram ele já seco para poder fazer chá para emagrecer. Olha cada um mais lindo que o outro. Olha aqui sua beleza! Lindo, né? Agora aqui eu vou mostrar um pouco do plantio que ela fez. Que ela não fez muito essa vinda, né? Mas olha aqui como que está. Olha! Seus galhos chegam e quebrou! Muito bonito, né? Deixa eu passar para cá. Olha aqui! Cada galho maravilhoso! Lindo, 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 lindo! E eu fico, assim, encantada com tanta beleza. O seu colorido é maravilhoso. Dá para fazer geleias, sucos. Olha aqui! Que coisa mais linda! Isso é deslumbrante, né, amiga? Lindo, 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 lindo! Lindo, lindo, lindo! É encantador! Olha! Lindo, lindo! É encantador! Olha! Não é um comestível! Eles aproveitam tudo! Olha aqui que maravilha! Então é isso aí! Espero que vocês gostem! Compartilhe da página da Vovó Vera! São lindos e maravilhosos!